E a Câmara dos Deputados está votando a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, benefício que substituiu o Bolsa Família. O governo ainda busca recursos para bancar esse novo programa. A votação começou bem perto da data limite da medida provisória perder a validade, no dia 7 de dezembro. O texto enviado pelo governo define o formato do programa Auxílio Brasil. A expectativa era ter votado na Câmara no início da semana, mas mudanças feitas pelo relator, deputado Marcelo Arodo Progressistas, não foram aprovadas pela equipe econômica e tiveram que ser renegociados. A principal foi a correção do valor do benefício todo ano pela inflação. O relator retirou o item do texto. O governo levou em consideração para ajustar o teto de gastos a indexação, mas para o mais pobre ele não quer indexar. Infelizmente, acho que essa é uma perda para o Auxílio Brasil. Eu tentei de tudo, contei os votos, mas de fato não tinha voto suficiente para a gente aprovar a indexação. Então tirei do texto, porque não seria aprovado. O deputado também retirou do texto a possibilidade de os beneficiários do Auxílio Brasil fazerem empréstimo consignado usando o benefício. Mas o relator manteve outras mudanças que já tinha anunciado. Elevou a linha de extrema pobreza fixada pelo governo em R$ 100,00 por pessoa para R$ 105,00 e a de pobreza de R$ 200,00 para R$ 210,00. O que vai incluir mais brasileiros aptos a receber o benefício. Pelos cálculos do deputado, serão pelo menos 20 milhões de famílias. Pelos cálculos do governo, com os limites antigos, seriam pouco mais de R$ 17,00 milhões. O relatório também acabou com a limitação de cinco beneficiários por família. O texto diz ainda que não pode mais haver fila de espera para entrar no programa. O líder da oposição disse que vai apresentar uma proposta para incluir novamente no texto a correção do benefício pela inflação. Esse dinheiro, que agora compra pouco, daqui a pouco não vai comprar nada se ele não for corrigido. E o teto de gastos do governo é corrigido pela inflação, mas não aquilo que o povo ganha. Ou seja, o que o governo pode gastar sobe com a inflação. E o que o povo vai ganhar fica congelado. Dinheiro para custear o Auxílio Brasil com valor de R$ 400,00 até o fim de 2022, como prometido pelo governo, ainda não tem. A abertura no orçamento depende da aprovação da PEC dos Precatórios, que está no Senado. E tem a primeira votação marcada para a próxima semana, a da Comissão de Constituição e Justiça. O relatório do líder do governo, Fernando Bezerra, foi apresentado ontem. Fez mudanças no texto que saiu da Câmara. Se for aprovado da forma como está, vai voltar para uma nova análise dos deputados, provavelmente em dezembro. E o governo prometeu pagar a primeira parcela de R$ 400,00 ainda no mês que vem. Muito bem, vamos ao vivo agora até Brasília com a repórter Giovana Telles. Acompanhe essa sessão. Giovana, boa tarde. Novidades? Boa tarde, Trale, boa tarde a todos. Olha, os deputados ainda não começaram a votar o mérito dessa medida provisória. Eu conversei há pouco tempo, troquei mensagem com o líder do governo aqui na Câmara, Ricardo Barros, e ele disse que está confiante que essa votação e aprovação deve ser tranquila. Até pouco tempo, 413 deputados tinham registrado presença. Como é votação de medida provisória, só é necessário maioria simples. Então, metade mais um dos que estiverem no plenário para poder aprovar. É uma votação importante para o governo, tanto que o ministro da Cidadania, João Roma, está aqui na Câmara, lá dentro do plenário, que a gente não tem acesso ainda por conta da pandemia. Ele está acompanhando as últimas negociações antes da votação. Há pouco também, o presidente da Casa, Arthur Lira, lembrou que foi feito um acordo, inclusive, com a oposição, para que seja aprovado o mérito dessa medida provisória. E, de fato, algumas lideranças de oposição nos discursos já apontaram alguns itens que são contra, mas disseram que não tem como votar contra toda a medida provisória, porque, neste momento, não dá para deixar a população brasileira mais vulnerável sem um programa de assistência social, sem um programa de transferência de renda. Se passar aqui no plenário da Câmara, a medida provisória ainda precisa ir para o Senado para a votação lá. A gente lembra que, se isso acontecer no Senado, os senadores vão ter praticamente só a próxima semana para votar essa medida provisória, porque ela caduca, ela perde o efeito no dia 7 de dezembro. Seguimos por aqui, Trali. Valeu, Giovana. Obrigadão. Uma discussão urgente, com tanta gente nesse país passando fome.